Música Sou professora Cláudia Moreira, diretora regional de educação de Gurupi. O selo Quem Educa Faz premiou a DRE de Gurupi na categoria 1º lugar no Estado. DRE que alcançou a maior nota no IDEB 2019, nas etapas anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Reconheço que avançamos muito e trabalhamos muito ao longo dos anos para tais êxitos e que cada prêmio, sobretudo as escolas classificadas em 1º lugar e 2º lugar, reflete o compromisso social e comunitário de cada professor, cada profissional que compõe as equipes escolares, cada técnico da diretoria regional e, principalmente, o envolvimento engajado da família na escola. Alegramo-nos em poder despontar em resultados tão brilhantes e que só reforçam o resultado de um trabalho coeso e cooperativo em equipe, o que traduz a essência da verdadeira gestão participativa e de qualidade aos nossos alunos cidadãos. Diante de tantos avanços na qualidade da educação que ofertamos, continuamos propondo em todas as nossas escolas uma proposta ousada e inovadora de educação, protagonista e centrada na construção do conhecimento integral e humanizado, onde formamos alunos e professores sustentados em metodologias ativas e focadas em um processo concreto de ensino-aprendizagem. Atitudes como estas que contribuíram para o sucesso alcançado pelas escolas nos resultados no IDEB de 2019. A todos que fazem parte da Seduc, DRE, escola, alunos e comunidade, o nosso mais sincero reconhecimento e gratidão.